E a terça-semana, Ministro de Obras Públicas, Abel Pires, oficialmente, inaugura o sistema TrafoFo e a Estação EDTL-EP, e a entrega com a companhia TBA e com o projeto Engenharia Compras na construção transformadora MVA Ratnolo e a Estação EDTL-Camea, Becora Dili. Ministro de Obras Públicas, Abel Pires, Ateten, TrafoFo e a Estação EDTL-EP sustentam a necessidade de eletricidade da comunidade e do município Dili. Trafo, a serbia necessidade da cidade de Lili. Antes da instalação educação, a máquina de ruas existentes, a serviço com capacidade 95% de Lili. A situação da cidade, tudo isso vai acontecer. A maioria da cidade de Lili é o, a instalação dada, capacidade de serviço de 43, 46, máximo 46. A cidade é ideal, ter que ter sido表示. A atualidade, a realidade é o, a iniciativa de Asterã, que é o momento em que a ambição de ruas existentes e, E até agora, a lota manutenção com a máquina de Kikonga, a capacidade de Kikonga aumenta para depois, e a capacidade de serviço de população é mais alta. Então, a capacidade necessária de serviço é muito tempo, e a capacidade de serviço de energia é menos. Então, a máquina de Kikonga, a serviço de 96% e 97% é mais alta. Eu agradeço o projeto de Kikonga, o presidente da equipe Tomac, a companhia da equipe de Kikonga, e conseguimos ultrapassar agora o sistema audio. E a fatiga, o embaixador Sina e Timor-Leste, o centro de orgulho da empresa Sina, TBA, a serviço de KDTLP, Timor-Leste, o garante energia de Kikonga, e a município de Kikonga. Hoje é muito orgulho de Kikonga, eu acredito que... Nós somos orgulhos de Kikonga, que participamos na seremonia de Kikonga, a empresa Sina, e o processo de Kikonga, o garante energia de Kikonga, e a energia de Kikonga. Nós somos orgulhos de Kikonga, que participamos na construção de infraestrutura, e a Timor-Leste, e a energia de Kikonga. A equipa da companhia TBA, que implementa um projeto de engenharia de compras na construção transformadora. Entretanto, participa na inauguração do Trafo Fom Rouanet, a companhia direita russa, e o presidente da TLP, Paulo da Silva, o embaixador Sina e a Timor-Leste, e a companhia TBA, o funcionário técnico da TLP. Equipa Cobertura, GEMEN.